Eu vou voar nas asas do Espírito Acima das tempestades E me envolver no centro da Tua vontade É, eu vou entrar no santo dos santos Eu vou adorar, adorar No santo dos santos eu vou adorar Adorar, adorar No santo dos santos eu vou Adorar, adorar No santo dos santos eu vou Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Com o santo do santo é o Senhor Teve eu o 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 E Te adorar, E Te adorar, Jesus Tu és santo, Tu és santo Tu és santo, santo, santo Santo ao Senhor Santo, santo, 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 santo ao Senhor E o Espírito e a noiva dizem, vem E quem ouve, diga, vem E quem tem sede, venha E quem quiser, receba de graça A água da vida Eu sou a raiz e a geração de Davi A resplandecente estrela da manhã O Senhor E quem quiser, vem A resplandecente estrela da manhã E quem quiser, vem A resplandecente estrela da manhã O Senhor Santo, santo ao Senhor Santo, santo ao Senhor E quem quiser, venha Santo ao Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor